Tudo o que eu tenho pra dizer, tudo o que eu tenho que fazer Está na cara, está na alma, está no sangue vermelho Tudo o que já aconteceu, tudo o que ainda nem nasceu Está no tempo, está no espaço, está no sangue Eu já volto com férias e meras impressões Agora é hora de dar valor às emoções Eu quero sangue escorrendo pelos dedos Quero veneno pra exterminar os erros Não vou chorar o que perdi Nem vou gritar que já venci Se eu não souber, se eu não sentir Que está no sangue vermelho Viver em paz vou procurar Mas se eu bater vai ser pra machucar Até morrer, até acabar Vou dar meu sangue Eu não preciso perfecer a minha vida Porque eu sou preto, branco, parvisto Vivo Eu quero sangue escorrendo pelos dedos Quero veneno pra exterminar os erros Eu quero sangue escorrendo pelos dedos Eu quero sangue escorrendo pelos dedos Quero veneno